Quem está com as contas atrasadas pode aproveitar o mutirão de negociação de dívidas que vai a testa quinta-feira, 31 de março, em todo o país. Escola, plano de saúde, luz, água, telefone, com tanta conta para pagar, muitas vezes o consumidor apela para o cartão de crédito. Você acaba comprando e na hora de pagar você vai ter que parcelar o cartão. Mas essa ajuda para a hora do aperto pode virar o vilão do orçamento. A Giovana já atrasou para pagar a conta do cartão de crédito e teve que ligar para o banco para renegociar a dívida. Liguei e aí eles falam para poder parcelar a fatura. Situações como a delas são cada vez mais comuns. Uma pesquisa da Federação de Bancos mostrou que em fevereiro, a proporção de famílias com dívidas em atraso foi a maior dos últimos 12 anos. 27% não pagaram as contas em dia. Para ajudar esse público a sair do aperto, os bancos, em parceria com o Banco Central e a Secretaria Nacional do Consumidor, organizaram um mutirão. Até o dia 31 de março, quem acessar o site consumidor.gov.br pode saber exatamente quanto está devendo e negociar para pagar a dívida com desconto. A renegociação vale para pessoas físicas que têm dívidas com bancos ou outras instituições financeiras e que não possuem bens como garantia. Para renegociar, é preciso acessar a plataforma consumidor.gov.br, inserir os dados pessoais e fazer uma proposta ao banco. Cerca de 80% das negociações têm sucesso. Todas as instituições financeiras fazem parte da plataforma e precisa procurar a instituição financeira contra a qual ele deseja reclamar, contar o problema dele, fazer o pedido dele. E aí, a partir desse momento, a instituição financeira tem 10 dias para responder a demanda dele. Além de ajudar na negociação de dívidas, o mutirão oferece um bem valioso, a educação financeira. Para evitar que essa dívida chegue em um montante impagável lá na frente, quanto antes você puder renegociar essa dívida, melhor.